Música Estamos de volta e agora é hora do espaço virtual com as meninas do blog Almoço de Sexta. Hoje diretamente de Milão. É com vocês meninas. Música Oi, estamos hoje diretamente do Salão do Móvel de Milão para dar uma dica para vocês do nosso espaço virtual. Nossa primeira dica é sobre as cozinhas. O branco aqui quase não apareceu. As cozinhas estavam em todas as cores. Azul, amarelo, laranja. Todos os tipos de laca, brilhosos e sem brilho. As cozinhas são cada vez mais modernas e bastante automatizadas. Resta saber se nós vamos conseguir ter toda essa tecnologia aqui também. Mas no geral saíram bastante do convencional, pela variedade de cores, texturas, acabamentos e principalmente formas. Fiquem de olho nas nossas próximas dicas para o espaço virtual. Até lá! Música 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 Música